Bom dia, bom dia, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Pastor Fabiano, mais uma vez aqui, com mais uma oração do dia de hoje, a nossa oração da manhã e o nosso devocional, baseado na Palavra de Deus. Sempre trazendo aqui uma palavra de fé e de orientação para a tua vida, também de consolo e fortalecimento. E hoje nós vamos meditar, meus irmãos, em Jeremias 29, 13, onde é dito, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 é uma promessa poderosa de Deus, de que se o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Este versículo, meus irmãos, nos encoraja a buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, e a confiar que Ele se revelará a nós. Buscar a Deus de todo o coração não é apenas uma busca superficial e ocasional. Jesus, em seu ministério, falou para aqueles que o buscavam, sem ser de coração. Ele disse, citando Isaías, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aí, meus irmãos, é possível louvar a Deus, adorar, pregar a palavra, orar somente da boca para fora, honrando a Deus com os lábios, mas o coração bem longe de Deus. Buscar a Deus de todo o coração, meus irmãos, envolve, primeiro, uma fome profunda por Deus, um desejo de conhecê-Lo mais intimamente. Buscar a Deus envolve uma disposição de abrir nossos corações para permitir que Deus nos transforme e nos dê um coração novo de carne, como diz a sua palavra. Permitir que Ele retire o coração de pedra e coloque o coração de carne, maleável. O que envolve também, meus irmãos, uma rendição de nossas vidas a Deus e uma plena confiança em sua vontade. Que eu e você possamos falar como Davi falou no Salmo 103, quando Ele diz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só, de todos os seus benefícios. Que assim como Davi, meus irmãos, venhamos a bendizer ao Senhor com tudo o que há em nós, com tudo, com todos os pensamentos, sentimentos, emoções, com a nossa vontade, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, a gente venha buscar a louvar a Deus, com tudo o que há em nós, como diz Davi. Porque assim, meus irmãos, a promessa de encontrar a Deus vai se cumprir. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as intenções do coração, controle suas emoções negativas, pois Deus promete que se o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E este encontro não é necessariamente uma experiência física ou tangível, mas uma revelação espiritual da sua presença, do seu amor, do seu caráter. Ou seja, nós veremos a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas, se o buscarmos de todo o coração. Se o buscarmos assim, ele se manifestará a nós, de maneira que podemos compreender e experimentar essa presença maravilhosa. Então, meus irmãos, fiquem com as lições aqui de Jeremias 29, 13, que fala, que nos ensina que Deus deseja ser encontrado por nós. Louvado seja Deus! O próprio Jesus nos instiga a orar. Ele diz, Buscai e acharei, batei, a porta se abrirá. Aquele que procura, acha, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. E ele será encontrado por nós, meus irmãos, se for de todo o coração. Então ore, busque, se consagre, leia a palavra. Aqui nos ensina, meus irmãos, também, que devemos buscá-lo com toda a nossa força, determinação. Lembre-se de Daniel, o jovem Daniel, de 17 anos, onde Daniel 1 declara que ele resolveu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E assim ele fez, meus irmãos, com força, com determinação, com inteligência. Então use a sua inteligência, separe um tempo para buscar a Deus. Determine isso e ele será achado de ti. Aqui também nos ensina que se o buscarmos de todo o coração, ele se revelará a nós. Louvado seja Deus! Se você gostou do Devocional, dá o teu like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, meus irmãos, para juntos buscarmos a Deus. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que esse canal venha a crescer mais ainda e abençoar o povo de Deus e aqueles que ainda não fazem parte da igreja. Coloca teus pedidos de oração aí nos comentários e nós iremos estar sempre orando. Amém? Te convido a orar nesse momento, a buscar a Deus de todo o coração. Isso é uma jornada, meus irmãos, que vale a pena. É uma jornada de descoberta, de transformação, de intimidade com Deus. Que possamos abraçar esta promessa e buscar a Deus com todo o nosso ser. Ao fazermos isso, podemos experimentar a alegria de conhecê-lo e a bênção de sua presença manifesta em nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, ajuda-nos a te buscar com todo o nosso coração. A fazer como Davi fez no Salmo 103, que ele diz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, minha mente, meu coração. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. E quantos benefícios o Senhor nos tem dado, Pai. Que eu e meus irmãos viemos a corresponder a esses benefícios. E a te bendizer com todo o nosso coração, com tudo o que há em nós, com nossas emoções, sentimentos, pensamentos, intenções, com a nossa vontade. Que o nosso desejo ardente, meu Deus, seja de ler a palavra, seja de orar, seja de fazer o bem, seja de obedecer a tua vontade. Em nome de Jesus. Crie em nós, meu Deus, uma fome profunda por ti. E um desejo de te conhecer mais e mais, de maneira íntima. Que possamos abrir nossos corações para ti e permitir que tu nos transforme. Troca, Senhor, o coração de pedra por um coração de carne. Sensível à tua presença. Que confiemos em tua promessa, de que se te buscarmos de todo o nosso coração, te encontraremos. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. E as causas, os pedidos dos teus filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar. Venha atender. Atende esta mulher, meu Deus, que ora por seu marido. Que já não aguenta mais o alcoolismo dentro de casa. A violência. As drogas. Sim, meu Deus. Atende esse clamor. E salva, meu Deus, ela dessa situação. Converte este homem. Conduza ele ao arrependimento, meu Deus. Em nome de Jesus e dá força a ela. Que sofre por ver o seu esposo assim. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. E que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um.